Olá, salve Maria! Sejam muito bem-vindos a essa linda jornada que é a consagração a Jesus pelas mãos de Maria com o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E nesses 12 primeiros dias vamos meditar o que nos faz ceder as vontades da nossa carne. E vamos entregá-la agora pelas mãos de Maria para que ela leve até Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriquecei a nossa voz. Iluminai nosso entender em nós. Vertei o vosso amor com vossa graça eternal. O fraco em nós, robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedei, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou. E ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, concedemos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto. E gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus. Do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz. Ave, te saúda. Funda-nos na paz. De Eva o nome muda. Mansidão, pureza. Ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livrai-nos do mal. Quebra a algema do céu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra, seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo. Para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor e ao Cristo também. Ao Consolador igualmente. Amém. Meditações. Sétimo dia. Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 13, de 1 a 5. A resistência às tentações. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó, a vida do homem sobre a terra é uma contínua tentação. Cada qual, pois, deve ser muito cuidadoso nas tentações. Procurando vigilante na oração, não dá lugar às ilusões do demônio que nunca dorme, nem cessa de andar à roda das almas para as devorar. Ninguém há tão santo e tão perfeito que não tem algumas vezes tentações e não podemos viver sem elas. Se bem que inoportunas e penosas, as tentações são muitas vezes utilíssimas ao homem, porque através delas se humilha, se instrui e se purifica. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que progrediram na santidade. E os que não quiseram suportá-los, falharam e condenaram-se. Não há ordem tão santa, nem lugar tão retirado, onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm. Pois nascemos com inclinação ao pecado. Passado uma tentação ou tribulação, sobrevém outra e sempre teremos que sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Mas não é fugindo que podemos vencê-las. Porém, é com paciência e verdadeira humildade que nos fazemos mais fortes que todos os nossos inimigos. Quem somente evita as ocasiões exteriores e não arranca o mal pela raiz, pouco aproveitará. Antes lhe tornarão mais depressas tentações e se achará pior que dantes. Com a ajuda de Deus, mais facilmente vencerás, com paciência e perseverança, do que com teu próprio esforço e fadiga. Toma muitas vezes conselho na tentação, e não sejas desabrido e áspero com o que está tentado. Antes, procura consolá-lo como quiseras ser consolado. O princípio de toda a tentação é a inconstância de ânimo e a pouca confiança em Deus. Como um navio sem leme é levado pelas ondas em todas as direções, assim o homem negligente e inconstante em seus propósitos é tentado de todas as maneiras. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.